Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um vídeo abrindo Orbs. Esses dias, essa semana aí, eu trouxe um vídeo abrindo as Orbs de Halloween, né? As Orbs amaldiçoadas e a galera curtiu bastante e pediu pra trazer outros. Acabou de lançar as Orbs KDA. Vocês que viram o Mundial aí, foram lançadas skins KDA, música KDA. É um grupo de K-pop aí, né? Com as campeãs bem legais. E eu acabei comprando algumas e vou abrir pra gente ver o que que vem, beleza? Não se esqueça, eu tô fazendo live todo dia no Facebook, fb.gg.tixinha2. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Ovelay novo, logo nova, curtiram o Tixinha, agora tá diferente. Muita coisa nova chegando aí pro canal do YouTube, tanto pras lives também. Então não se esqueça de já se inscrever aqui, deixar o like no vídeo, já compartilha pros amigos. E bora que bora ver quais skins eu vou tirar. Olá então, pessoal. Tá aqui, ó. Eu tenho minhas 25 Orbs KDA. Eu comprei um pacote, né, que vem com 25 Orbs KDA, um fragmento de campeão aleatório e uma sacola KDA. Então nós vamos aos poucos. Vamos primeiro abrir esse fragmento, ver o que que vem, né? Se é alguma coisa boa. Vem a Kaiça, beleza. Vem com fragmento, né? Vem a Kaiça KDA, quem sabe. As Orbs KDA, ó. Abra pra revelar um fragmento de skin aleatório. Com chance de conter uma sacola KDA, um fragmento de skin adicional, uma gema ou uma skin mítica permanente. Chance de espólio e de skin de gema multiplicada. Então as minhas chances são altas aí. Vamos lá. Vamos abrir primeiro o que? A sacola KDA, ó. Abra pra revelar três fragmentos de skin essência laranja, equivalente ao custo de aprimoramento de três fragmentos de skin. Interessante, hein? Vamos ver, vamos ver. Vamos abrir a sacola KDA. Vai, sacola, vai, sacola. Chá Coringa, top. Karma Inverno Mágico, skin épica, legado, top. Malfite Barca de Ferro. Isso aqui não é normal, né? Inormal. E 2.175 essência laranja, que é o equivalente pra eu aprimorar essas três skins, né? Pra eu ter essas três skins permanentes. Curtir, então, aí a sacola KDA. Vamos lá, então. Nós temos 25 Orbs bonitas. As Orbs vão abrir uma por vez pra ver o que que vem. Ai, vamos. Vamos que vamos. Vamos de sorte. Primeira Orbe. Ó, animação legal. Opa! Volibear Nevasca do Ártico. É um conteúdo legado, uma skin daquelas Legacy, então... É uma skin rara, bacana, não das mais raras, mas é uma skin que não tá disponível pra você comprar a qualquer momento. Adicionar aos espólios. Vamos comprar a segunda Orbe dessas 25 aqui. Queen Corsaria. Acho que essa dá pra comprar na loja. É uma skin beleza, é uma skin... É, ok, da Queen. Dá pra comprar na loja. Mais uma Orbinha. Vamos lá. O que que vem? O que que vem? Se vir gatuna. Mais uma skin normal. Por enquanto, as Orbs não tão muito boas, não, hein? Donar ali os espólios. Mais uma aqui. Ai, meu Deus, por favor, me dê sorte. Opa! Alistar Infernal. É uma skin normal, mas não é assim que eu gosto. Eu já tenho, se não me engano. Reimendinger Boneco de Neve. Show! Skin Legacy. Top of the top. E gema. Bacana, gema. Legal. Gema bacana. Dá pra trocar por aquelas skins exclusivas, né? Que só tem na gema. Ainda tem 21 Orbs. Bora que bora. Não se esquece de se inscrever no canal e de me seguir lá no Facebook. FB.G. Barretinha 2. Guarda, Trundle. Mas que normal também do Trundle. Tá muito boa, não, hein? Por enquanto, não tá muito boa, não. Vamos ver o que o futuro nos espera. Nos separa. Vamos lá. Mais uma Orbs. A quinta Orbs. Gin Lua Sangrenta. Beleza. É uma skin épica. Eu já tenho. Mas é uma skin épica. Era a sexta Orbs. Agora a sétima Orbs, então. Kale Nascida para a Batalha. É outra skin que dá pra comprar. Por enquanto, as Orbs do Halloween foram bem melhores, né? Bem melhores. Eu peguei 25 Orbs do Halloween também. Elas foram muito boas. Calma, galera. Não zica. Você tá vindo aí de casa. Não zica. Tá chegando no vídeo. Calma. Torce. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó lá, ó lá. Já melhorou. Já melhorou. SKTT1 Eco. Tá aí. Conteúdo legado. Lembrando que quem pegou essa skin foi o Duke. Que pediu essa skin quando ele jogava na SKT quando campeão do mundo. E o Duke agora foi campeão pela Invictus Gaming. Campeão do mundo também. Então, vai ter duas skins do Duke no jogo. Tudo bem. O Faker tem três, né? Mas é o Faker, né? Ele escolhe. Ele pode. Vamos lá. Mais uma Orbsinha. Vê que ela vem de boa. Nidalee Nevada. Opa, legal. Mais uma skin Legacy. Tá vindo algumas Legacies. Tá bacana. Nidalee Nevada é uma skin bem bonita da Nidalee. Legado. Então, Worft. Worft. Gostei. Essa Orbs foi boa. Mais uma. Mecha Malfight. Skin épica. Essa skin é legal. É uma skin mais cara, né? Do Malfight. Todo Mecha. Bem bacana. Gostei. Mecha não. Mech. É Mech, como diz o Ju. Mech Malfight. Vou adicionar ali aos Spolios. Mais uma Orbs KDA. Bonita KDA, né? Toda coisa. Chogas Jurássico. Chogas, se não me engano, Jurássico, ele é barato, né? Não é uma skin cara, não. Fragamento normal de skin. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Orbs KDA. Vamos lá. Mais uma. Que vem. Yen Panda. Outra skin. Mais ou menos. Mais ou menos. Não tão boa. Olha, essas Orbs estão... Não tão musicadas, hein, galera. Vamos ver se o finalzinho dela acaba sendo melhor. Opa, opa, agora sim. Mais uma Épica. O Kong Radiante. Fragamento de skin Épica. Uma skin bonita do Kong. Odeio o Kong. É muito ruim, né? É bem invisível. Te dá um Kong e acabou com a tua vida. Skin Épica do Kong. Bem bonita. Mais uma Orbs. Será que vem agora? Syndra Atlante. Também é uma skin normal da Syndra. Não é uma skin que eu acho das mais bonitas. Mas... Ganhei, né? Vou reclamar. Não vou. Reclamar. Não vou. Outra Orbzinha. Vamos lá. Ainda faltam 12 Orbs. Opa, veio uma sacola KDA. Show de bola. Aí, essa Orbs foi top. Jax Vigia. Que é uma skin normal do Jax, mas beleza. Gema. Nossa, essa sacola foi perfeita. Essa Orbs. Só faltava a skin ser melhor. Vamos abrir a sacola? Não, deixar a sacola por último. Deixar a sacola por último. Deixar a sacola por último. Vamos esperar. Vamos abrir uma outra Orbs aqui. 10 Orbs. Opa. Elise Florescência Mortal. É normal da Elise, não? É uma skin de boa. E... Outra gema? Não. Opa. Skin Permanente Mítica. Ecarem Lanceiro Zero. Ó o símbolo. Conteúdo exclusivo. Aí, essa Orbi foi top. Valeu. Já valeu a pena ter gastado 7 mil de RP nessas Orbs. Já valeu a pena habilitar permanente. Ecarem Lanceiro Zero foi habilitado permanente na sua conta. Aí, essa Orbi... Mano. Aí, a Orbi foi top. Aí, a Orbi foi top. Soraka Cibernética. Show. Skin Épica da Soraka. Muito bonita. Então, 8 Orbs ainda. E a sacola que eu tirei, né? Sabe que pode vir naquela sacolita. Victor Protótipo. Boa. Uma skin Legacy do Victor. Show. Algumas skins... Vieram bastante até skin Legacies, né? Mas eram muitas skins normais. Mas essa do Recarim... Aí, eu curti. Mais uma. Rumble Super Galáctico. Skin Lendária. É um espólio, né? Eu não posso... Não é permanente. Igual a Mítica que veio do Recarim. Mas, pô... Show de bola. Vou guardar essa skin aqui do Rumble. Curti, curti. Vamos pra mais uma skinzinha. Keny Operação do Ártico. Eu já tenho uma skin bem simples do Keny. Vou quebrar ela depois pra virar... Fragmento, né? De essência. Ou pra transformar em skin permanente. 5 Orbezinhas. Vamos lá, vamos lá. Sorte, 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 sorte. Opa! Rengar SSW. Samsung Rengar. Fragmento de skin Legacy. E Galho Galante. Uma skin normal. Só eram duas skins. Uma normal e uma Legacy. Show. Gostei. Uma Orbezinha boa. Vamos lá pra mais uma Orbezinha. Oh! Jax Divino. Uma skin épica do Jax. Nossa, essa skin do Jax é muito bonita. Pena que não tem muita gente que joga de Jax. Apareceu no Mundial. Na final do Mundial, né? O time da Feneri que o Broxa jogou. De Jax. Não é muita gente que joga de Jax. Essa skin é muito bonita. Adicionar os Spolios. Três Orbezinhas. Vá, 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 vá. Blitzcrank Lanceiro Renegado. Essa skin é muito bonita. Aquela que são duas em uma, né? É muito bonita essa skin do Blitzcrank. Uma skin épica. Show, show. Tá boa, tá boa. Finalzinho, eu falei pra vocês. Eu falei pra vocês que o finalzinho ia ser bom. Finalzinho tá saindo umas Orbs muito legais. Tem mais uma aqui. Vá, vá, vá. Opa! Caitlyn. Eu já tenho ela. Caitlyn Espectro Lunar. É do Festival Lunar, né? Então, é uma skin Legacy. Não tem na loja pra você comprar. Abre só de tempo em tempo, quando tem o evento. É uma skin épica, bem bacana. Da Caitlyn eu já tenho. Mas, bom. Eu vou depois poder trocar em... Transformar em uma skin permanente. Mais uma Orbs. A última Orbs. E... E... Cogmal das... Oh! Show! Veio bastante Legacy no final. Cogmal das Profundezas. É uma Legacy da hora. Temos a Sacola KDA. Vamos torcer, vamos torcer. Sacola KDA, vai. Por favor, vem. Sei lá. Preciso de coisa pro Mundial. Preciso de emblema pra poder pegar a skin da Caixa Dourada. Vai, vai. Sacola, vai. Sacola, vai. Sacola. Ó, já abri. Fugou. Opa! Deus Rei Darius. Fragmento de skin lentária. Esse pau já tem essa skin. Isso aí. Soraka, Ordem da Banana. Beleza. Uma skin normal da Soraka. Miss Fortune Mafiosa. Show. Uma skin bonita, mas normal da Miss Fortune. E... 2.600 de Essência Laranja. Que é a essência necessária. Oh! Bacana essa sacola, hein? Tem três skins com a essência pra pegar as skins. Bonita, hein? E... Vamos ver as skins que eu ganhei. Se tem alguma que eu posso trocar. Eu vou tentar trocar. Tem várias aqui que eu posso trocar, né? Mas eu vou tentar trocar todas que eu já tenho. Já obtido. Trocar em skin permanente. Todas que forem já obtido. Alistar tem duas. Então eu posso escolher uma do Alistar aqui. Certo? Aqui, já obtido. Deus Rei Darius. Já tenho. Então, bora trocar em skin permanente. Uma da Caitlyn, uma do Alistar e uma do Deus Rei Darius. Bora que bora aí! Skarner Escorpião no Deserto. É, não gostei. Uma skin normal do Skarner. Não curti. Não foi bacana. Vamos ver se tem mais alguma que eu já tenho aqui. Se tem mais alguma que eu já tenho. Ó, Jax. Jax de Cajado Divino eu já tenho. Né? Porque se você tá já obtido, quer dizer que eu já tenho. Vamos ver. Tem mais alguma. Ó, já obtido. Dindo a Sangrenta. Bora trocar. Já obtido. Carmo Inverno Mágico. Já obtido também. Então, três skins que eu já tenho. Não vai adiantar ter aí. Não vou transformar a Enzinha Laranja. Prefiro trocar por uma skin permanente. Bora trocar. E, e, e... Vai, vai, vai. Baú Hextech. Show. Baúzinho. Chave Hextech. Baú pra poder abrir. Vou abrir aqui no vídeo. E, Zeke Curtindo Verão. Show. Uma skin épica. Top. Top. Zeke Curtindo Verão. Top. Vamos ter mais alguma ativável aqui. Eu já tenho. Ativável tem várias. Ativável, ativável, ativável. Eu não tenho muita skin, né? Então, acaba que várias das skins. Aqui, ó. Samsung Hangar eu já tenho. Trocar uma skin permanente. Opa. SKTT1 Echo eu já tenho. Soraka Cibernetic eu tenho duas. Eu vou trocar uma. Vamos lá. Então, temos o Hangar Samsung, o SKT Echo e uma Soraka Cibernética. Bom, vamos lá. Vamos trocar pra ver como é que vai ser. O que vai me dar. Esquisa laranja. E agora? É agora. Skin mítica, lendária, exótica, mitológica. Ah, tá bom. Chogado Lagunés. É uma skin legado. Não dá pra comprar, então. É uma skin legado. Show. Top. E tem um baú pra abrir ainda, né? Tem um baú aqui pra abrir. Vamos abrir esse baúzinho. Cazix Guardião das Areias. Fragmento de skin normal aí do Cazix. Bom, galera. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Vieram algumas skins bem bacanas. A sacola KDA é bem legal. É abrir esse combo de 25 Obs mais uma sacola. Veio outra sacola, várias Obs, baú e etc. Eu sei que vocês curtiram bastante o vídeo desse tipo. Então, se vocês querem mais ou querem coisas diferentes, deixem nos comentários, beleza? Não se esqueça de, claro, compartilhar esse vídeo com os seus amigos e mandar pra todo mundo. E, principalmente, se inscrever no canal. Fechou? É isso, galera. Eu vou ficando por aí. Mas, se vocês curtiram muito, 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 foca no like e vem me assistir na live, beleza? FB.GG barra Tixinha 2. Tamo junto. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau.